Além da contribuição para a decidência e da obrigatoriedade de ter um artigo publicado para pegar o seu diploma, existem outras razões que estão envolvidas em todo esse processo de publicação. E essas razões são baseadas em uma hierarquia vertical que existe. E a hierarquia é a seguinte. Você, o aluno de pós-graduação, está aqui na base. Acima de você tem o seu orientador. Acima do seu orientador tem o programa de pós-graduação. Acima do programa de pós-graduação tem a CAPES. E o que acontece? A CAPES só libera verba para aqueles programas de pós-graduação que têm maior nota. Para você ter maior nota e ter mais recursos para investir em pesquisa, você precisa publicar mais e fazer a internacionalização, que é enviar os seus alunos para fazer doutorado de sanduíche, ter experiências, fórum. Aí o que a pós-graduação faz? Ela vem para a reunião e chama os orientadores. Ó, para a gente subir de nota, a gente vai ter que publicar mais e vai ter que fazer a internacionalização. Aí o orientador chega no seu laboratório e diz, ó, você vai ter que publicar e você vai ter que ir para o exterior. Percebe que você é quem vai receber toda aquela cobrança que vem de cima, mas o seu orientador também está sendo cobrado, o programa também está sendo cobrado. É isso que você precisa entender. Percebeu que aqui todo mundo precisa de um do outro? Não precisava isso acontecer de forma tão, né, essa cobrança tão exagerada, que só sobrecarrega o aluno, deixa o aluno doente, ansiou, diferente de desistir, largar tudo. Não precisava disso. Porque você já sabe que precisa publicar. Só que ninguém te explica por que você precisa publicar. Ninguém te explica por que você sentiu para o exterior. Eu fui para o exterior, eu fiz uma doutorada de sanduíche, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas eu me sentia muito cobrada por isso. Eu sentia muito medo em ir, porque eu não sabia falar inglês, tinha medo de desconhecer, de chamar um lugar totalmente diferente, com pessoas que eu não conhecia. Eu tinha medo. Mas eu era tão cobrada por isso que eu tive que ir. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, se é um conselho que eu posso te dar, largue tudo e vá fazer essa internacionalização. Embora você seja cobrada por isso, mas é uma coisa maravilhosa que vai acontecer na sua vida, e na maturidade que você ganha é outra coisa. Então, vale muito a pena. E o seu artigo não tem que ser publicado? Vai ser publicado. Mas, pelo menos agora, você entende quais são as razões que te levam a isso. Que não fica, ah, eu tenho que publicar, mas ninguém me disse que eu tenho que publicar. Não. É simplesmente por isso. Então, não precisava ser esse processo tão doentinho pelo qual a gente passa. Isso poderia ser, oh, gente, vocês têm que publicar por isso, por isso e por aquilo. Então, vamos lá, vamos juntos. A pós-graduação é um período muito importante da nossa vida, da vida de qualquer pessoa que decide fazer isso. E ali, a gente tem que ter um planejamento. A única coisa que não existe só passar em um concurso é ser professor de universidade pública. Não é essa a única porta que tem. Até porque não vai ter vaga para todo mundo, nem todo mundo vai passar. E está tudo bem. Saúda sua pós-graduação como uma forma de viver um produto que você quer. Ah, eu não quero ser um professor de universidade pública. Então, quantos artigos eu tenho que ter para ser o que eu quero ser, para abrir meu negócio? Quantos artigos eu tenho que ter para passar no concurso público? Será que são milhares? Não. Por que não são milhares? Porque existe um barema que conta que se você tiver milhares de artigos, não vão ser os milhares que vão ser contados. Certo? Outra coisa, antes de você passar na prova do concurso, antes do seu jurídico ser analisado no concurso, você tem que passar por uma prova escrita. Então, terminar os artigos publicados nem sempre é necessário. Então, traça a sua meta, o que você quer ser, depois se ser, mete, ou depois de ser doutor, o que eu quero ser? Quantos artigos eu preciso para isso? Quantas patentes eu preciso para isso? Então, traça a sua meta. Ah, eu preciso de ter cinco artigos publicados para o que eu quero ser. Beleza. Faça parcerias com outros grupos, com outras pessoas do seu laboratório. Isso vai fluir, vai acontecer facilmente. Mas se você quer ter cinco ao final, trabalhe para você ter sete, oito, porque o processo de publicação é demorado.